Problemas respiratórios e suor salgado, pode ser fibrose cística? Fibrose cística é uma doença genética herdada dos pais. Os pais normalmente são saudáveis, mas eles têm um gene mutante que por a combinação do pai e da mãe, nasce um filho afetado. Então entre cada gravidez, você tem 25% de chance de ter um filho afetado. E a fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, porque antigamente, quando ela foi descoberta em 1938, os pacientes tinham problemas respiratórios, com tosse crônica, tinham muita secreção, um muco muito espesso, que se chamava de muco viscoso. E os pacientes evoluíam com pneumonia, com tosse crônica. E essa tosse crônica não é de dias, é de meses e anos. E com a evolução da doença, havia uma falência respiratória. A diagnóstica é feita pelo teste do suor. Nós vamos dosar a quantidade de sal no suor desse paciente. E não é um exame que tem qualquer laboratório. Em Curitiba, você tem dois lugares que fazem esses exames. E o pequeno príncipe é um deles. Há 14 anos atrás, na data de dia 14 de 4 de 2010, a Ana nasceu e logo após, ela já veio para o hospital. E aí começou a nossa luta. Ela nasceu no hospital de Mandirituba. Daí foi feito o teste do pezinho e já veio com alteração. Aí o médico pediu para repetir o exame de novo. Aí constatou que ela tinha fibrosis cística. Só que precisava ter 100% de certeza. Mas até então, ela já começou a fazer o tratamento da fibrosis cística. Logo após estar aqui, ela conseguiu fazer o teste do suor. Daí já veio 100% daí já confirmada a fibrosis cística. Essa doença não só comete os pulmões, também comete o aparelho digestivo. Então, as pessoas que têm essa doença, normalmente, elas têm perda de gordura pelas fezes. Então, são pessoas emagrecidas, que têm diarreia crônica, que podem confundir com outras doenças do aparelho digestivo, como alergia à proteína do leite, intolerância à lactose. E também afeta as glândulas exócrinas e, principalmente, a glândula do suor. Então, as pessoas que têm essa doença têm o suor salgado. Mais salgado que, habitualmente, todos nós temos. Então, essa doença, no passado, ela foi descrita como a doença do beijo salgado. Como a Ana tem 26% da função pulmonar dela, ela tem muito cansaço. Falta de ar, a tosse dela é muito secretiva. Às vezes, eles começam a ter a dor abdominal, a diarreia, o apetite deles diminui muito, febre, muita sonolência. Então, esses sintomas já fazem parte da Ana. Se ela está com um deles, ela não deixa passar muito tempo despercebido, entra em contato. Às vezes, ela consegue fazer um antibiótico, uma dosagem mais alta em casa e segura alguns dias, mas não tem muito agora o que se fazer, sabe? Então, tipo agora, ultimamente, ela está ficando mais tempo internada para poder fazer o medicamento na veia, que são mais fortes, daí para poder aguentar um pouquinho mais. É que a Ana, ela já tem uma bactéria colonizada. Então, através dessa bactéria, ela pode ter cepas ou adquirir novas bactérias. Elas podem se tornar colonizadas como não, né? Então, por exemplo, se ela está em algum dos sintomas, pode ser que ela esteja desenvolvendo a penamonia ou alguma bactéria daí. Ela tem que tratar, daí não tem como segurar em casa, porque daí o antibiótico se torna fraco, né? Aí, ao invés de ajudar a Ana, acaba ajudando a bactéria, fortalece mais a bactéria e isso prejudica muito mais ela, né? A fibrose cicha já evoluiu bastante. Nós temos vários tratamentos para ela, mas ela não tem uma cura até o momento. Esses medicamentos não são medicamentos do uso habitual do nosso dia a dia. São medicamentos especiais, a maioria deles são importados e são fornecidos pelo governo. Então, hoje, todos os brasileiros têm acesso a esses medicamentos. O plano de saúde, para arcar todas as coisas que a Ana precisa, o valor cada vez vai aumentando mais, né? Então, eu não teria condições alguma de pagar um convênio para a Ana poder fazer tudo o que ela precisa. Além da pneuma, ela faz acompanhamento com a gastro, psicóloga, psiquiatra, para fazer acompanhamento que envolve muita coisa, a néfron e o endocrinologista. O diagnóstico dela foi com o médico, o doutor Paulo, eu conversei muito bem com ele, sempre falei para ele, doutor Paulo, aconteça o que acontecer, sempre que me falem a verdade, nunca escondo o que a Ana tem, o que a Ana deixa de ter. Então, o diagnóstico da Ana foi com o médico. A família participante foi a humanização do hospital com a gente que é mãe, entendeu? Então, eu me senti muito acolhida mesmo, assim, verdadeiramente. Foi essencial. Para mim, foi o primeiro passo de tudo aqui no hospital. Se eu tenho essa força que eu tenho hoje, é por causa das meninas, que elas abraçaram a minha causa, assim, sabe? Abraçaram como mãe. Então, deu muito a elas mesmo. Nesses 14 anos, tenho que agradecer, porque se não fosse ao hospital, eu não sei se eu teria a Ana hoje aqui comigo. Hoje, nós temos vários exames que as crianças recém-nascidas fazem, buscando alterações cromossômicas. E hoje, nós estamos já evoluindo por um medicamento novo, que ele corrige o defeito básico da doença. Então, as crianças que, a partir do século XXI, estão nascendo com fibrosis cística, têm a esperança de ter um remédio que controla a doença, antes de ter todos os sintomas. E, no futuro, essa criança vai estar assintomática. Hoje, a sobrevida já está chegando em torno de 30 anos. E com esse novo medicamento que foi lançado agora, muito recentemente, nós vamos dar para essas crianças que ainda estão saudáveis, e elas vão ter uma longevidade igual uma criança saudável. Vai chegar até a fase da senilidade, vai ser um idoso com fibrosis cística, e vai estar com poucos sintomas. Essa é a nossa esperança. E, talvez, um dia, ter uma cura genética. Não tem cura, doença. Mas tem o tratamento. Então, hoje em dia, a criança pode viver, sim, com o tratamento. Faça, não deixe para trás. E quem tem, não desista. Ainda há esperança. E não desista. Continuem lutando, e vamos nos unir para vencer tudo isso juntos. E acima de Deus tem Deus. E acima de Deus. Exatamente. Então, se vocês gostaram desse vídeo e dos outros do nosso canal, compartilhe com seus familiares, parentes, amigos. Ajuda a levar mais informações sobre a fibrose. 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 Tchau, tchau.